Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal O Bacana Curioso No vídeo de hoje, vamos mostrar pra vocês carros populares, tá? Não pule o vídeo, né? E nem adiante Porque vocês vão perder as opções do carro Por favor, assista até o fim, tá bom? Olha, esse Celta, ele é um 2011 Aí a opção dele é ar e trava, tá certo? E ele pega aqui nesse Celta, 22 mil reais, tá? Lendo Celta, 2011, trava e ar-condicionado, 22 mil reais Vamos dar uma voltinha aqui